Olá, gente! Então, vou começar aqui para vocês no anexo 1, faças e quadras no DMC. Procedimento no DMC. As faces serão exibidas no DMC, tanto em uma listagem, quanto no mapa. Para realizar adequamente o trabalho de coleta, é fundamental que você verifique no mapa o que vê em campo. Então, aqui vai estar, né, gente, a interface aqui, como que vai aparecer para você no DMC. Aqui do lado direito, a lista das faces, tá vendo? Vai aparecer em lista. E aqui é o mapa, do lado direito aparece o mapa. Ao selecionar uma face pela linha no mapa ou pela lista, você visualizará o nome do logradouro que foi atribuído a ela. O logradouro é o nome da rua. Tá vendo? Do lado esquerdo. Na listagem, as faces estarão numeradas com um código de quadra face. Cada quadra é numerada com um valor único no setor. E dentro de cada quadra, cada face é também numerada com um valor específico. Contudo, podem existir faces que não tiveram sua representação gráfica, sua linha no mapa, desenhada pelo IBGE. Nesse caso, a face não possuirá um desenho correspondente no mapa, mas existirá na sua lista de face por onde deve ser selecionada. Então, isso aqui é o seguinte, gente, às vezes não vai estar vendo esse... Do lado aqui, ó, do lado direito. Tá vendo que tem uma linha fechando esse quadrado? Aqui tá fechadinho. Pode acontecer de esse quadrado não tá fechado com linha. Então, vai ter essa lista aqui, ó, do lado esquerdo. Vai aparecer o nome da face aqui. Na lista aqui, ó. Não vai aparecer a linha no mapa, mas vai aparecer na lista o nome. Por isso, antes de iniciar o percurso, verifique se todas as faces que estão na lista de faces também estão representadas graficamente no mapa. Desse modo, você não será surpreendido durante o percurso, o que reduzirá a probabilidade de ocorrer algum erro de procedimento. Há diversas tarefas ligadas às faces, que podem ser realizadas no DNC, relacionando o mapa e lista. Dentro dessa relação, é necessário, por vezes, editar ou excluir informações inadequadas. Pra você confirmar uma face. Confirmar uma face envolve verificar duas coisas. Se a sua representação na lista e no mapa está correta, se os dados do seu logradouro estão corretos, na primeira etapa, basta selecionar a face na lista ou no mapa e prosseguir com sua confirmação. Na segunda etapa, você deve verificar o preenchimento dos seus dados de logradouro e realizar ajustes, se necessário. Os dados de logradouro incluem os itens logradouro, localidade e CEP, que serão vistos no detalhamento a seguir. Então, aqui, do lado esquerdo, tá? Como que vai aparecer lá pra vocês confirmarem a face? Tá vendo? Vai aparecer, ó, o logradouro, o CEP, e a informação aqui, ó, confirme as informações da face, alterando, se necessário. Ou você pode desfazer, ou você pode confirmar, pra falar que tá tudo ok, o nome tá tudo certo, tá igualzinho no mapa e na lista, então, se você confirma. E você pode fazer associação. Consiste em associar a lista ao mapa, a partir da observação em campo, isto é, associar o nome de uma face que consta na lista à linha de face correspondente no mapa. Em outras palavras, você pode se deparar com uma linha no mapa que representa a face corretamente, mas que não tem correspondente correspondente na lista. Nesse caso, você deve efetuar a associação. Ao selecionar a linha correspondente, que ainda não está associada a nenhuma outra face, você poderá associá-la a uma face da lista. Isso fará com que o desenho no mapa e a face na lista fica vinculados entre si. A partir daí, o trabalho segue com uma confirmação de face. Então, aqui está do lado direito, aqui, vocês dá para ver. Se vocês quiserem associar, associe uma linha do mapa a uma face já existente na linha, ou inclua uma face nova. E pode ser feita também a desassociação. A tarefa de desassociação ocorre quando você identifica uma face em campo que está representada na lista de face e que está associada a uma linha no mapa, mas na associação está equivocada. Assim, é necessário desassociar o registro na lista do desenho no mapa para, em seguida, realizar a associação correta ou a confirmação da face. Cabe lembrar que, caso não exista uma linha no mapa que representa corretamente a face que foi desassociada, você deve seguir para a confirmação da face selecionando-a na lista, sem uma correspondência nas linhas do mapa. E você também pode fazer a inclusão. A tarefa de inclusão ocorre quando você identifica uma face em campo que não está representada na lista de faces. Caso essa face possua uma linha que represente corretamente no mapa, você deverá selecionar a linha e incluir a face a partir do desenho no mapa. Caso essa face não possua uma linha que é representada no mapa, você deverá incluir a face e trabalhá-la sem uma representação gráfica no mapa. E você também pode excluir. A tarefa de exclusão deve ocorrer quando uma face que existe no registro do seu DMC não existe mais em campo. O logradouro pode ter sido demolido, por exemplo. Neste caso, deve-se tomar cuidado de verificar se a face possui endereços que ainda existem em campo. Pois excluir uma face significa excluir junto a ela todos os endereços pertencentes a ela. E tem também fascinar. A opção fascinar significa a face nada a registrar. Nada a registrar. Aqui do lado esquerdo está aparecendo a tela do DMC. Aqui está o nome do logradouro, rua Ministro Darcy, o CEP, a localidade. Embaixo tem esse quadradinho aqui, escrito NAR. NAR significa nada a registrar. É uma face que não tem nenhum endereço associado. Isto é, ao longo de sua extensão não há nenhum acesso à unidade. Por exemplo, você pode estar percorrendo uma face que corresponde apenas a um terreno baldinho. Ou você pode estar percorrendo uma face que corresponde a um muro que não permita o acesso a unidades. Nesse caso, o acesso a unidades se dá por outra face da mesma quadra. Registre uma face como o NAR caso tenha verificado em campo que a face não oferece acesso a nenhuma unidade. Preste muita atenção antes de fazer essa operação, pois a operação exclui todos os endereços registrados anteriormente na face. Isto é, pode acontecer que o recenseador não perceba um acesso à unidade existente na face e acabe excluindo indevidamente o seu endereço registrado corretamente no momento anterior. Atenção! Estas orientações sobre face se referem à maioria dos setores do Censo 2022 que estão associados às áreas urbanas. Entretanto, nas áreas rurais e outros casos particulares, o trabalho com faces não existirá nas atividades de coleta. Nestes casos, os endereços serão tratados individualmente e seu DMC atribuirá automaticamente uma codificação de quadra face aos endereços com base nas informações que você confirmar ou preencher logradouro, localidade e CEP para cada endereço. Depois eu volto com mais informações para vocês.